Quais são os riscos que nós estamos assumindo hoje pela falta de uma lei de proteção aos dados pessoais? Olha, Carmen, a gente assume todos os riscos, na verdade. A partir do momento que o Brasil é o único país do Mercosul a não possuir uma lei de dados pessoais e que garanta a nossa privacidade, qualquer informação que a gente divulgue na internet, essa informação pode ser usada contra a nossa pessoa. Por mais trabalho de investigação que a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Centro de Defesa Cibernética do Brasil possa fazer, possa realizar, a gente ainda é vulnerável nessa questão da legislação, da penalização de quem usa essas informações para cometer crimes cibernéticos, para clonagem de cartão, para fraudes bancárias e para, inclusive, tirar empréstimos, enfim. Os nossos dados no Brasil voam muito, eles estão aí ao bel prazer dos cibercriminosos. A gente consegue tipificar o crime, mas não consegue imputar penas por causa disso? Para dados pessoais ainda não. Existe a lei Carolina Dickmann, que é muito branda, vale ressaltar isso, é uma lei que é muito branda, ela não tem uma abrangência muito forte na questão da penalização, infelizmente. Mas no que tange a dados pessoais, a vazamento de informações pessoais, a banco de dados, a gente não tem no Brasil uma lei específica para isso, que possa proteger o cidadão brasileiro nessa questão. Existe um site na internet que tem a base de dados de todas as informações de todas as pessoas. Esse site, ele está ilegal aqui no Brasil ou pela falta da lei de proteção aos dados pessoais, ele pode fazer o que ele está fazendo? Isso. Existe, inclusive, eu já até falei sobre alguns sites desses, que é o Fone Dados e um outro site. Esses sites, eles não são hospedados no Brasil. Esses sites, eles estão hospedados fora do Brasil e usam uma base de dados que foi adquirida de forma ilegal, com dados de brasileiros, como CPF, endereço, dados não públicos, mas que foram adquiridos de forma ilegal e foi colocado isso na internet, infelizmente. Agora, punir isso é meio complicado. O que se pediu na época foi que o site fosse retirado do ar para garantir a privacidade desses dados. Sai do ar, aí muda onde ele está hospedado e ele volta novamente. Quer dizer, é uma corrida, é uma eterna corrida ao cibercriminoso. Qual é a expectativa que vocês da área de segurança em relação a 2016 com as Olimpíadas aqui no Rio? Que o Brasil passa a ser um foco de atenção global. Na verdade, o Brasil já está como foco de atenção global. A partir do momento que o Brasil foi escolhido para os grandes eventos que começaram no Pan-Americano, Jogos Mundiais, Militares, a Copa do Mundo e outros grandes eventos que aconteceram, o Brasil entrou na mira de ataques cibernéticos. Hoje a gente tem o Exército Brasileiro, que é responsável pela defesa cibernética, com o apoio da Polícia Federal, com o trabalho da Polícia Federal, Polícia Civil, empresas que trabalham com infraestruturas críticas, luz, água, telefone. Ou seja, existe uma grande corrente, um grande elo para que a segurança cibernética do Brasil esteja de fato capaz, que ela seja capaz de proteger as nossas informações nas Olimpíadas. A Olimpíada a gente sabe que é o maior evento do mundo, é o maior evento esportivo do mundo, é o maior evento de pessoas que vão assistir no mundo. E hoje o Exército está fazendo um trabalho em conjunto com essas entidades que eu citei, para que a gente possa sofrer os menores danos possíveis ou sofrer nenhum dano. Mas a gente já está na mira de cibercriminosos, enfim, de pessoas que querem causar algum distúrbio no ambiente informático dentro do Brasil. Há bem pouco tempo a atribuição para cuidar da segurança cibernética cabia à Polícia Federal e isso foi passado para o Exército. O Exército tem uma força-tarefa tão especializada quanto tinha a Polícia Federal? Eles estão capacitados? Estão se capacitando. Na verdade, hoje o Exército vem capacitando muitos profissionais internos deles. Hoje o Centro de Defesa Cibernética conta com profissionais altamente capacitados, onde eles podem realizar realmente esse trabalho. Existe um investimento pesado em adquirir equipamento, software, treinamento e essas pessoas, esses profissionais estão se reciclando. Agora a gente está vendo aí a chegada da Escola Nacional de Defesa Cibernética, onde isso vai dar mais corpo e dar mais inteligência e dar mais capacidade técnica a essas pessoas e, obviamente, com trabalho integrado com as polícias e treinamento, inclusive fora do Brasil, a gente tem total certeza que o Centro de Defesa Cibernética vai exercer um excelente papel na defesa cibernética. Qual é o tamanho do contingente, da força-tarefa que vai atuar ano que vem nas Olimpíadas? Isso foi divulgado agora há pouco tempo, que são 300 especialistas que vão comandar, vão estar à frente da defesa cibernética do Brasil na questão das Olimpíadas, sob o comando do general Carvalho.